Fala galera, aqui é o Matheus do Armizades Grima Histórica e estou aqui com o... E aí pessoal, ligado aqui no Armizades Grima Histórica, aqui é o Pedro Zumbi Maluco, instrutor e capitão da Eisenkrieger Grima Histórica. Sejam bem-vindos a essa análise. Exatamente, nós estamos aqui para fazer uma análise do Sábio Militar da Cotelaria Castro. Pois bem, pessoal, o Matheus, eu quero agradecer você me convidar aqui hoje, eu fico muito feliz toda vez que eu consigo participar aqui. E o Matheus me chamou especificamente, pois, acima de tudo, quando eu comecei a estudar esgrima histórica, eu comecei justamente pelo Sábio Militar, eu estou com o Sábio do Castro bem aqui. Estou falando rapidamente, antes de falar da Army em si, a minha área de pesquisa, a minha área de estudo na esgrima histórica no Sábio Militar é o Alfred Hutton, basicamente o Tratado Cold Steel, de 1889, mas junto com o pessoal da Ordem do Grifo de Fogo, por um tempinho eu estudei, vi online devido à pandemia, o Ângelo, mas a minha base é o Hutton. Esse Sábio do Castro, gente, eu pedi ele especificamente reto, mas eles são totalmente customizáveis, assim como o Matheus comentou naquela análise sobre a espada longa, é um sabre de polietileno perfeito para treinamento, sparring médio e pesado, com equipamento, por favor, a gente se machuca. As dimensões são excelentes, inclusive. A questão do peso dele, Matheus, quanto que pesava a espada longa que você tinha comendado pelo, inclusive a espada longa que o Matheus tem é o mesmo modelo que o meu, a gente pediu na mesma época. Isso. Inclusive, a que está aqui no fundo é a minha aqui. Qual que era a peso da sua espada longa em comparação com a real mesmo? Era mais ou menos um terço, entre um terço e metade. Era um pouquinho mais do que um terço e um pouquinho menos do que a metade. Hum, excelente. Ela pesa coisa de umas 400 gramas por aí, 500. É, era por aí, sendo que uma de verdade está entre um quilo e pouquinho, até um quilo e 300, por aí. Gente, a questão legal dos sabres do Castro, desses daqui. Eles são coisa de, no máximo, 300 gramas mais leves do que um sabre real. Esse material é polietileno, é um tipo de plástico industrial muito bom, bastante seguro, porque ele tem uma flexibilidade incrível. O Matheus está mostrando uns vídeos aí, no fundo, de eu testando eles. E, acima de tudo, como o sabre militar em si é uma arma leve, ele, em média, pesa entre, no máximo, entre 600 gramas e um quilo. Tipo, sendo um quilo, um quilo e pouquinho, os sabres muito pesados, porque ele é, para ser uma arma ágil. Esses sabres são um simulador excelente para sabre militar, excelente. Ele é mais leve, então ele é amigável com o pulso, porque se você começar a treinar com um sabre mais pesado, de princípio, você vai destruir a cartilagem do seu pulso, não façam isso. E, acima de tudo, independente, como eu gosto de espadas retas também. Eu gosto de espadas curvas, mas eu gosto bastante de espadas retas. Esse daqui eu comprei ele como multipropósito, para treinar outras armas, flying or side swords, essas coisas, o máximo que eu pudesse, né, para poder economizar. O orçamento da Zinkrieger não é dos melhores, atualmente. Mas, tanto retos quanto curvos, eles seguem o tamanho real. A guarda, como vocês podem ver, ela cobre bem a mão. E, acima de tudo, como vocês estão vendo nas imagens, dá para golpear muito rápido com ele, e de uma maneira bastante concisa. Ele pesa 400 gramas, às vezes varia um pouquinho, para mais, para menos, isso vai depender muito do material. Me diz uma coisa aqui, ele é mais um sabre de infantaria ou um sabre de cavalaria? Pelo tamanho, você pode dizer que ele é de cavalaria, porque é muito variável. Ele é um sabre longo, você pode pedir ele mais curto também. Dá para ser um sabre de cavalaria. A questão é, pelo peso dele e pelo jeito de você treinar, e, considerando os tratados, você vai usar ele como sabre de infantaria. O Hutton, ele ensinava um sabre de duelo, que era para a infantaria, querendo ou não. O Ângelo era o sabre desse modelo aqui. Eu tenho sabre de aço. Eu tenho alguns sabres de aço, que eu posso fazer uma comparação. Esse daqui também foi feito pelo Castro. Se o pessoal quiser, a gente faz uma análise dele, Matheus. Esse aqui é um sabre napoleônico, na infantaria napoleônica, baseada no modelo 1796. E esse daqui era o modelo de sabre que o Ângelo usava, que ele treinava as tropas britânicas. E dá para usar perfeitamente, do mesmo jeito. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, Matheus, ele é um sabre longo de infantaria. Se você tiver um cavalo e quiser treinar com sabre de cavalaria, pode. Mas eu não recomendo você bater em ninguém com isso, porque, gente, polietileno é usado em cacetete da polícia. Você pode realmente quebrar ossos de alguém se você bater forte com isso. Inclusive os do cavalo, então, cuidado. Sim, sim, cuidado. Como é que fica o ponto de equilíbrio desse sabre? Cara, aproximadamente entre 30 e 40 centímetros da frente da guarda. Como ele é um pouco mais leve, e também limitação de material, novamente, gente, polietileno não é aço, ele não se comporta do mesmo jeito, então ele tem umas diferenças. Em média, um sabre militar, o ponto de equilíbrio dele vai estar mais ou menos aqui entre 12 e 15 centímetros da frente da guarda. Esse aqui até um pouco menos, esse aqui chega no máximo a 10, esse de aço. Como ele é mais leve, o ponto de equilíbrio, sim, a exemplo das espadas longas, ele é um pouco mais pra frente da guarda pra simular a massa de um sabre militar. Então, eu não tenho aqui, eu tinha um amigo meu, tinha me emprestado um sabre de cavalaria uma vez, da República Brasileira, ele se comporta da mesma maneira, então ele é um pouco mais pra frente pra simular essa massa. Então, na mão, ele parece ser um sabre de cavalaria da República Brasileira. Cavalaria da República, esses da artilharia, que era o mesmo modelo, então sim, ele se comporta perfeitamente. Perfeito, perfeito. É um simulador excelente. Dentro do mercado nacional, eu não vi outros modelos de sabre de fabricação sintética, eu já vi alguns de aço, já vi alguns de madeira, mas, dentro da classe sintética, é o melhor simulador de sabre no mercado atualmente, no mercado nacional. A Black Fencer, se não me engano, faz sabres militares também, faz em Nile e tudo mais, mas eu não conheço eles, então eu não posso falar. Eu já usei o sabre militar da Black Fencer, eu posso atestar que eles são muito bons, só que eu nunca usei o do Castro, né? Quando essa pandemia acabar, provavelmente vou fazer uma visita ao zumbi maluco, vou testar, e talvez a gente faça até uns vídeos juntos, mas... Alguns. Alguns, né? Mas eu não posso atestar com a comparação, né? Eu sei que o da Black Fencer é muito bom, eu ouvi falar muito bem dele também, eu disse que ele simula quase que perfeitamente, o nylon ele é mais denso que o politileno, então ele é mais pesado, naturalmente, então você consegue simular a massa de um sabre de aço. Mas é claro, naturalmente, aquela coisa, os sabres, armas de nylon e sintéticas em geral, dentro da esgrima histórica, elas são fundamentalmente uma saída mais barata do que o aço, elas são... É o intermédio entre a madeira e o aço pra você poder avançar, principalmente pra você se acostumar com o equipamento, né? Exatamente isso. Como madeira não é algo seguro pra fazer sparring, eu acho o politileno, o nylon e etc, fantástico. O único ruim, mas aí também o aço tem um pouquinho disso, é que ele escorrega muito, comparado a uma espada afiada, que é morde, quando elas chocam, uma morde na outra e fica um pouco presa. O nylon e o politileno, eu acho que o politileno até um pouquinho mais, ele não tem fricção quase que nenhuma, então ele fica deslizando. Os carimbeiros que são velhos, não tem problema, as armas de aço, usando o dorso aqui deles, quando elas se trocam, elas escorregam que nem a pederneira o bagulho, né? Já quando você bate lâmina pro lâmina, ela crava, ó. O quão antes vocês conseguirem ir pro aço, melhor, porque consegue simular quase que idealmente como funciona a espada. O quão antes vocês puderem ir pro aço, gente, melhor. Mas, se a ideia for ter um simulador seguro, que o nylon e os sintéticos, em geral, embora tenha sua periculosidade, eles são consideravelmente mais seguros que você meter uma barra de aço em alguém, isso é um fato, dá uma olhadinha na Cutularia Castro. O Castro de Cutularia, ele faz, não só sabres e patalões, ele faz todo, mais variado o tipo de arma, tanto sintéticas quanto de aço. É um arma muito legal. Você pode até conversar com ele, caso não tenha no catálogo, o tipo de espada ou lâmina que você quer, que ele provavelmente consegue fazer pra você exatamente o que você quer, que é um trabalho completamente customizável. Exatamente. Esse sabre mesmo, o que estava no catálogo era um sabre curvo, igual aquele Napoleônico, porém, com essa guarda aqui. Eu conversei com ele e falei, Castro, eu gostaria de um sabre reto, relativamente mais reto, porque eu quero usar ele como uma arma de uma mão coringa. Eu consigo treinar a espada e broquel com isso daqui, por exemplo, porque ele simula bem uma espada reta. Não é ideal, mas pra esses casos de economia, de orçamento, não querendo notar que não tenha alguns probleminhas com o material, mas isso não é nem culpa do Castro, isso é limitação do polietileno mesmo. Por exemplo, ele vem levemente curvo. No vídeo, ele parece ser muito mais curvo do que ele é, mas ele vem, tipo, esse meu veio levemente curvo a ponta deliberada pra esquerda, mas é por causa que o polietileno, ele se contrai, dependendo da condição climática. Então, eu consigo corrigir ele, mas se esfria muito, de repente, ou esquenta muito, de repente, o material muda. Mas, assim, ele é extremamente flexível, isso é algo que dá pra deixar ele retinho. E a exemplo das espadas longas, ele é um pouco mais firme que a espada longa. A espada longa, tanto eu quanto o Matheus temos, elas são bem flexíveis, chegam, o que deixa elas extremamente seguras pra estocadas, principalmente, tanto que, se eu fizesse essa pressão que eu tô colocando aqui, ela já teria virado uma mola, ela teria dobrado quase que 90 graus. Esse sabre não, ele é mais firme, porque ele é, alguns milímetros mais grosso, o que deixa ele mais, ele vai um pouco mais rígido, o que é ótimo, porque, sabe o Matheus não usa tanto estocado, então, não tem problema dele não ser tão flexível, mas ainda assim, ele é seguro o suficiente pra estocada. Só não vai meter isso na costela do seu amigo, porque a costela vai afundar, porque ele ainda é duro o suficiente pra machucar ninguém. E o único probleminha que eu tive, mas isso, novamente, eu vou lembrar o pessoal aqui, que essas peças são basicamente artesanais, o Castro não tem uma produção industrial, basicamente, embora ele se divide em quatro pra poder fazer todas as encomendas dele. Então, vira e mexe bem com outro probleminha, isso é muito pontual, por exemplo, o Matheus tinha comentado do pomo, da sua espada, que ele veio com tanto, parecia que tava solto, né? Na minha, isso não deu, por exemplo, na minha, ela tá totalmente firme. Então, o único problema que eu tive nessa parte do pomo foi que, mas também foi por parte culpa minha, também, eu não me excluo da culpa aqui, que eu deixei ele cair umas vezes, o pomo dele é parafusado, onde você parafusa o pomo e aguarda, e ele tava um pouquinho solto, porque eu deixei ele cair uma vez ou outra, e também, o parafuso é curto, coisa e tal, mas nada que umas gotinhas de super bonder ou um parafuso mais comprido não resolva. E essa, essa empunhadura que é a mesma da espada longa, mas para o sábio até faz um pouco mais de sentido isso do que a espada longa, porque muito sábio tinha essas, os sábios mais modernos pelo menos, alguns tinham essas capinhas, essas capinhas, coisa que não sobreviveu com o tempo, né? Mas de resto, perfeitamente, funciona perfeitamente. Eu tenho uma parte do vídeo que, eu acho que até uma coisa que ele tá colocando agora, que eu testando a guarda, eu batendo com a espada longa em cima dele, batendo com força, ele não dobra, não amassa, isso aqui é plástico também, que também é polietileno, então ele tem bastante resistência. Então, é, simuladores de sábio bem em conta, na época, eu creio que eu tenha pago, coisa de, fica, acho que em média, entre 250 e 300 reais, uma coisa do tipo, não lembro exatamente, enquanto um sábio de aço você vai te pagar perto de mil. É, bem mais barato. Bem mais barato. Tô desconsiderando essas antiguidades, que tem gente que compra, tipo, lotes de sábios que foram usados sábios militares reais para usar como espadas de treino, e a gente não faz isso, é perigoso, não faz isso, resparrem pelo menos não, para drio solo ou para fazer exercício de corte, beleza, porque eles são feitos para isso. Você apenas tirar a ponta e o fio dele e pensar, ah, vou usar isso daqui contra o equipamento da Purple Armor do meu amiguinho, não, você vai matar o seu amiguinho e destruir o equipamento dele. Não faz isso, não usa sábio militar real como sábio de treino, isso não tem como dar bom. Uma última pergunta que eu queria fazer é o quanto você acha que esse sábio se beneficiaria de uma guarda de aço? Cara, sendo bem honesto, se eu fosse botar de 0 a 100, seria 50 a 50. Em parte, porque uma guarda de aço ela dá um equilíbrio melhor por causa da massa dela, ela dá uma proteção muito boa, então você pode enfiar a porrada nisso daqui, botando em bom português, sem se preocupar com se machucar. E claro, toda a sensação, tudo mais, guardas de aço elas fazem a arma se sentir diferente, mas ao mesmo tempo, dependendo da espessura do material, faria com que esse sábio virasse uma roupeira. Porque ele é uma arma leve, ele é uma arma muito leve, então talvez alumínio fosse uma boa escolha, por exemplo, durar alumínio. Então seria 50 a 50, teria que ser bem estudado e bem testado para que funcionasse bem. Mas é uma possibilidade que eu acho válida. Ele vem com Fuller? O Castro dá a possibilidade de vir com Fuller ou sem Fuller? Sim, ele dá essa possibilidade, tanto que eu escolhi 100 porque eu queria a arma mais rígida, mas se você pedir para ele fazer um Fuller, ele faz, até ele vai tentar seguir os modelos que ele se baseia. Esse aqui é tipo, é baseado em modelos mais recentes, tipo no final do século XIX, aqueles sábios militares maiores, meados para o final, mas ele faz Fuller, se você pedir, ele é totalmente customizado. Esse modelo de sábio aqui é o base, o reto é o curvo, é o modelo de sábio base. Você pode encomendar em cima disso, você pode transformar o seu sábio militar em um sábio polonês, por exemplo, você consegue transformar ele em um sábio húngaro, você pode fazer uma cimitarra com ele, uma chamestia, se você precisar, se você quiser. O Castro é bem aberto a ideias e modificações. E o material permite fazer quase qualquer coisa com isso. Inclusive, eu já vi muito sábio africano, não feito pelo Castro, mas por artesãos de fora, mas uma possibilidade aí. Muito sábio do norte da África feito com esse material. E o Matheus já deve ter visto esse vídeo também e ficam muito bonitos. Inclusive, se você está à procura de uma faca, você provavelmente pode falar com o Castro, uma faca de treino. E ele vai conseguir fazer uma faca desse material aí para você num preço bem bacana, provavelmente, porque a faca, sendo pequenininha e tal, provavelmente vai ser um preço bem bacana e vai ser muito boa para treinar. Sim, com certeza. Uma rondel de polietileno eu acho que fica bem segura. Também. Mas não só isso, é faca para você que faz defesa pessoal e aí você treina qualquer tipo de faca, Bowie, sei lá, qualquer tipo de faca aí que você queira treinar. Há um tempo atrás, por exemplo, o Castro, ele fez para um colega nosso da comunidade, ele fez um par de facões. Tipo, esse facão de trilha, sabe, ele fez dois facões de polietileno e ficou muito legal, ficou muito legal, foi exatamente igual o facão da Tramontina. Então, às vezes até, armas do pessoal que é de outras artes marciais, mantras, você fez a review do Makatana, se não me engano. Sim, sim. eu só não sei se saiu ainda no canal. Saiu? Vai ter a review da Katana logo no canal, já está gravado aí, eu só tenho que esperar e postar. Boa, perfeito, perfeito. Pessoal do Kung Fu, do Kenjutsu, Matulele, para quem, quem acha um pouco perigoso treinar com facão. E qualquer artes marcial, gente, Castro, Cutelaria, Cutelaria Castro, tanto que quiser, o Instagram está aqui embaixo, Matheus vai deixar aqui na descrição. Tudo na descrição. Todos os links na descrição. Todos os links aí na descrição e converse com ele, gente, Castro é muito gente boa e não tem caô com ele. Inclusive, ele faz reparação de espadas de treino em aço também, se você precisar. Um pessoal de uma academia de Kung Fu daqui do estado mandou uma espada chinesa para ele fazer uma restauração, ele fez e mandou um joinha. Então, eu quero aqui agradecer ao Zumbi Maluco, muito obrigado por fazer essa review aqui para o canal que o pessoal pediu e você salvou todo mundo aí que estava pedindo esse review. Eu que agradeço pelo convite e sempre que precisar de alguma coisa pode me chamar e eu gosto de aparecer aqui. Então é isso, galera, se inscreva aí no canal do Zumbi Maluco, de novo, o link está aqui na descrição e o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva aqui no meu canal também para mais vídeos como esse, comenta aqui o que você quer ver de review aqui no canal, dá um like aí para apoiar o nosso trabalho, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!